Os números mostram. Com o governo Lula, o país reduz a pobreza e a desigualdade social. Bens de consumo e direitos básicos, como alimentação e educação, chegam aos mais pobres. Isso acontece porque o nosso governo investe em políticas sociais, como Bolsa Família, que beneficia 46 milhões de brasileiros em todos os municípios. Por isso, em contagem, vote em Marília Campos para a prefeita. Ela é 13, ela é PT.